Um grande número de pessoas compareceu nesta sexta-feira da paixão na Praça da Matriz de Santa Rita do Araguaia para acompanhar, pelo segundo ano consecutivo, a encenação da morte e ressurreição de Cristo. Com cenário e vestes a caráter, os mais de 130 atores emocionaram o público, que puderam ver de perto, passo a passo, o que Jesus viveu antes de chegar ao Calvário. Foram nove dias de ensaio para deixar tudo pronto para o grande dia. Estamos começando já a nos firmar com essa apresentação, mas nós encontramos algumas dificuldades para encontrar atores, mas nos últimos dias as pessoas foram se sensibilizando com a causa e realmente chegou nesse nível que vocês perceberam aqui, essa apresentação. Hoje também nós tivemos uma dificuldade com a chuva, nós estávamos apreensivos, pensando que não ia acontecer, mas Deus foi generoso conosco e fez com que a chuva se cessasse e concedesse essa noite bonita para que pudéssemos fazer essa bela apresentação. Então eu quero agradecer a vocês que fizeram uma boa cobertura no nosso evento, nos ajudaram durante todo ele com os preparativos, ajudando na divulgação e também todas as pessoas que vieram prestigiar esse nosso evento da ensinação da paixão de Cristo. E esperamos que realmente esse evento venha sim trazer uma certa espiritualidade daquilo que de fato é, que é Jesus entregando a sua vida por amor a cada um de nós. Sim, agradecer a todos pelo empenho, agradecer também a ajuda, tivemos patrocínio de algumas vestes, do som, do pessoal da iluminação, e agradecer a presença de todos que vieram prestigiar o segundo ano, a gente está fazendo, creio que iremos fazer o ano que vem, cada ano crescendo, e foi muito bom, tem uma parte do teatro que sempre toca a gente, que é uma história real, não é uma história de mentira, uma ficção, então é muito bom fazer, eu agradeço o convite, que sempre me chamam para fazer, e se Deus quiser, ano que vem estaremos aí.